Trovões e trovoadas Me calam enquanto você vem Vem toda molhada, descabelada Não quer se enxergar Essa beleza pura Vem toda tua sempre feitiçar Esse feitiço gostoso, manhoso Vou me entregar Me leva pra cama Diz que me ama Só quer me usar Fala bem baixinho No meu ouvido Me diz que vai embora Me leva pra cama Diz que me ama Só quer me usar Fala bem baixinho No meu ouvido Me diz que vai embora Você precisa de mim Agora não quero te ver chorar Tu diz que vai embora Vai E não volta mais Brincou por meus sentimentos Eu não aguento Nem em pensar Vai embora daqui Vai Estar longe de mim Tchau 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 Tchau